1, 2, 3, 4 2, 3, 4 A mão pra cima, cintura solta Também a volta Dança com tudo Você dança agora Começou a festa Mexa a cabeça Dança com tudo Balança até uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver que chegou tudo Balança até uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar Com tudo Vamos dançar Com tudo Oi, 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 oi Seja moreno Coira vem balançar Com tudo Oi, oi, oi Na mão pra cima Cintura solta Também a volta Dança com tudo Mas dança agora Começou a festa Mexa a cabeça Dança com tudo A mão pra cima Cintura solta Também a volta Dança com tudo Mas dança agora Começou a festa Mexa a cabeça Dança com tudo Balança até uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Quero ver mexer com tudo Balança até uma loucura Morena vem ao meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 oi É pra quebrar Com tudo Vamos dançar Com tudo Oi, 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 oi Seja moreno Coira vem balançar Com tudo Oi, 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 oi Na mão pra cima Cintura solta Também a volta Dança com tudo Mas dança agora Começou a festa Mexa a cabeça Dança com tudo A mão pra cima Cintura solta Também a volta Dança com tudo Mas dança agora Começou a festa Mexa a cabeça Dança com tudo Vem 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 Vem